Gente, agora eu estou aqui na Mega Bike, na Avenida Carmine Feola, em Americana, para trazer novidade para você, não é isso mesmo? Isso mesmo, Gui. Vamos falar sobre a bicicleta Soul hoje. Alta performance em alumínio, garantia vitalícia do quadro, em peças Shimano ou Isran, que são líderes do mercado em peças de bikes. Gente, com certeza você vai ter uma bicicleta aí muito poderosa e uma bicicleta muito leve, né? Porque os quadros em alumínio deixam ela muito mais leve para você ter maior velocidade e ter uma melhor performance aí na sua caminhada, não é mesmo? Isso mesmo. Vamos lá, agora a gente tem promoção para você aqui na Mega Bike, uma promoção exclusiva que se eu fosse você eu não perdia. Mostra aqui, vamos lá. Essa é uma bicicleta Rava, 27 velocidades e hidráulicos freios de 2.550 por 1.990. E isso tudo, gente, parcelado em 10 vezes sem juros, 10 vezes de R$199. R$199, isso mesmo. 10 vezes de R$199, você pode ter uma bicicleta linda como essa daqui, e pedalar à vontade para você curtir a tua vida. Porque, vamos falar a verdade, né, Ana? A gente sabe que você pedalar, você está trabalhando aí com a tua saúde, levando saúde para você e para toda a sua família. É um hábito muito legal, muito gostoso e que vem crescendo a cada dia mais, não é mesmo? É saudável, faz bem tanto para o corpo como para a mente. E está aqui, gente, hoje a oportunidade de você adquirir a sua bicicleta. Agora vamos dar o endereço de telefone. Avenida Carmine Fiola, 163 São Domingos, Americana. Fone 3405-1900. Mega Bike, vem, gente. Vem. Fone 3405-1900.